A torcida em pé, pedindo o Roger Guedes. Depois, olha o lançamento para o Roger, passou, passou, corte. Vai sair o jogo, e o Roger Guedes vai para cima, vai para cima no cruzamento. De novo o Watson, aí a primeira participação. Guedes entrando com a camisa 9 e voltando a parte. Antoine ajeitou para o cruzamento, segunda trave, Roger Guedes tocou, olha o gol, olha o gol, é chance. Roger Guedes, é com ele, domina, deixa mais atrás. William, Roger Guedes, dominou, saiu, tocou para trás. Renato na cobrança, botou lá dentro, passa por todo o mundo. Aqui do Roger Guedes, o time vai para cima mais uma vez. Olha o Michael. William, pelo alto mais uma vez, de novo no Roger Guedes, dominou. A semana inteira, fiquei esperando, não se vê corrida, não se vê jogando. Quando a gente ama, não é desforço, não se vê jogar, não se vê jogar, não se vê jogar. Não é desforço, não se vê jogar, não se vê jogar.